Legal O Sr. Nishananda vivia cantando e dançando aonde quer que ele fosse Sempre incentivava as pessoas a fazerem o mesmo Uma vez ele ficou hospedado na casa de Shrivasa Thakur Um grande devoto do Sr. Chaitanya Enquanto ele estava ali um corvo chegou e voou para longe E pegou uma tigela feita de metal de sino que era usada para guardar ghee para o Sr. Krishna A esposa de Shrivasa Thakur chamada Malini Devi Viu que o corvo deixou a tigela em seu ninho Preocupada com isso, ela começou a chorar Afinal de contas, aquela tigela era uma tigela específica Na qual ela oferecia as coisas para Krishna em seu pequeno altar Então o Sr. Nishananda ficou sabendo do motivo de sua dor E assegurou a ela que o pássaro devolveria a tigela O Sr. Nishananda virou-se para o corvo e com palavras muito doces Ele pediu que ele devolvesse a tigela O corvo imediatamente entendeu o que o Sr. Nishananda estava falando E cumpriu aquela ordem e voltou com a tigela em sua boca Malini Devi, ao ver isso, desmaiou em êxtase Depois de se recuperar, ela ofereceu respeitosos reverências ao Sr. Nishananda E aí E aí E aí E aí E aí